Salve, salve! Eu sou Caio Muniz e tô tendo o prazer de receber aqui no Telecine Kleber Menonça Filho e Juliano Dornelles, diretores de Bacurau, que é um filme que nesse momento eu tô particularmente apaixonado. Tô tendo a honra de conversar com os realizadores dele. E é um filme que acabou de passar ali pelo Festival de Cannes e ganhou o prêmio do Júri, que é uma coisa muito importante e tá aqui fazendo uma carreira, começando uma carreira muito bonita aqui no Brasil. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado. Falando do Festival de Cannes, eu acho que é inevitável a gente contextualizar um pouco por ser essa grande vitrine pro cinema mundial e receber o prêmio do Júri no Festival de Cannes. Com certeza tem uma importância grande pra carreira do filme. Vocês podem falar um pouco disso exatamente? Qual que é a importância no cinema brasileiro especificamente de estar na vitrine dessa? O Festival de Cannes é o principal festival internacional no mundo e é um festival que mostra filmes de repercussão internacional de todos os países, inclusive de Hollywood. Hollywood também usa a Cannes como plataforma de lançamento. E ter um filme brasileiro em competição no Festival de Cannes é a principal vitrine de todos os grandes festivais do mundo, é a principal vitrine pra um filme. É, só de ter sido selecionado, tá na competição, já seria um motivo de... Já é um prêmio, né? Já é uma honraria sem tamanho, né? Falando especificamente sobre cinema do Nordeste, a gente tá falando e trazendo um pouco mais pra narrativa do filme. Vocês acham que Bacurau poderia se passar em outro lugar com a história e com o povo que é representado ali? A gente acredita que... Enfim, a gente tem que falar de coisas que a gente é familiarizado, né? Não dá pra gente começar a fazer... O roteiro é um roteiro original, veio da nossa cabeça. Então a gente tem que utilizar as nossas experiências, a nossa própria vida, colocar essas coisas no filme porque isso vai trazer verdade pro filme. É um embate entre dois grupos, né? E eu acho que isso acontece em qualquer lugar do mundo. Então poderia, assim, ser feito em qualquer lugar do mundo porque é uma história que se repete, né? É uma história da humanidade mesmo. Mas é curioso porque muita gente tem respeitado e visto o filme como um filme pernambucano que é sobre o Nordeste, mas também que é sobre o Brasil, que é sobre a América Latina, que é sobre os Estados Unidos. E a grande surpresa pra o público que começou a ver o filme recentemente nas salas de cinema em pré-estresse é que, na verdade, Bacurau é um filme de ação. E eles não estavam esperando essa parte, que é um filme de ação com efeitos especiais. E essa eu acho que é a parte mais surpreendente quando você lê os tweets de reação ao filme de que é um filme brasileiro de ação com efeitos especiais. E isso é muito curioso. Eu gosto particularmente de filmes que realmente me desafiam nesse ponto de vista narrativo mesmo. Roteiro. Aquela coisa que faz o olho brilhar. E eu gosto muito, fazendo uma referência a Aquarius, que tem aquela cena, a cena de abertura do filme, que é o pessoal fazendo aquele exercício de gargalhada, aquela coisa que vai abrindo. E de repente você abre e tem um grupo chegando, de jovens negros assim chegando, e automaticamente a gente sente uma certa tensão sendo construída, que não é evocada por trilha sonora nem nada. É o Brasil. É 100% o Brasil. E a gente tem um sentimento ali de, tipo, assim que a galera se deita e simplesmente começa a fazer o exercício, toma uma porrada e tu fala, puta que merda. É o Brasil. Porque a câmera, ela não maltrata aqueles garotos. Sim. A gente vê os garotos se aproximando. Eles se baixam, eles se deitam e a cena continua. E isso tá presente em som ao redor também, tá presente em Aquarius, em várias passagens, e especialmente em Bacurau, só que com uma certa mudança, porque é do ponto de vista dos cidadãos ali da cidade. Exatamente. Que o tempo todo a gente é tendenciado pelo que a gente vai, a nossa expectativa deles. E isso é sempre subvertido, assim. Eu acho isso brilhante. E você acha que é um padrão na tua filmografia e tal? Eu acho que o Brasil, principalmente televisão, cinema brasileiro, tem uma tendência de... E na verdade foi isso que fez eu e o Juliano começar a pensar em fazer Bacurau. A gente viu uma série de filmes no Festival de Brasília, na época que a gente tava lançando o Recife Frio. E essa coisa de mostrar pessoas simples, e o filme trata as pessoas como simples, né? E a gente não acha que elas são simples. Ninguém é simples. Ninguém é simples. Mas por elas morarem longe, morarem lá naquele... os cafundó do Judas lá, lá... Coitadinho. Aí elas são simples, são coitadinhos, são pobres. E era exatamente o que a gente não queria da comunidade Bacurau. Essa troca de gênero, na hora que vocês estavam compondo o filme, vocês tiveram alguma referência específica? Porque, enfim, não quero ser tendencioso, mas tem, sei lá, senti um pouco de John Carpenter ali e tal, uma coisa de... Essa subversão, vocês conseguiram trazer esses elementos todos? Vocês se inspiraram mais ou menos em alguma coisa específica? Teve um período, né, de trabalho no roteiro, que foi um período de oito meses, que a gente sentou realmente pra chegar nessa versão muito próxima dessa que tá feita aí, né? Que tá pronta no filme. A gente, enfim, a gente discutia cena a cena. Então, a cada cena, a gente trazia essas outras cenas desses outros filmes. Isso é natural, né? O processo de criação que você precisa fazer com que uma cena funcione bem com a outra, e aqui vem o seguinte, uma coisa inusitada que vai acontecer precisa de uma preparação. Tudo, em toda essa linguagem, essa comunicação que uma coisa precisa ter com a outra, vem muito do nosso vocabulário de cinema. Então, é uma coisa natural. Essa é a primeira vez que vocês dividem a direção, apesar de trabalharem juntos há muitos anos já. O que muda exatamente nessa dinâmica e o que Juliano traz pra um filme que também tem Kleber? Como é que é essa junção? Eu me senti muito bem desde o início trabalhando no roteiro com Juliano. E aí a gente continuou trabalhando junto. A minha preocupação antes de filmar, ano passado, e isso era uma coisa que eu falava com a Emily, a produtora, era, ok, tudo foi muito bem até agora, mas como é que vai ser no set, né? Porque no set você tem que tomar decisões, né? E quando você tá sozinho dirigindo filme, você toma decisões. Quando você tem outra pessoa do seu lado, você, ah, eu tenho que falar com ele. O que você acha? E aí ele, não, vamos, vamos, vamos. E isso me preocupava um pouco, a gente perder tempo, né? De ter muita deliberação e muita discussão, mas foi um processo muito bom, eu acho. Não tem essa coisa muito do ego, ah, vou defender minha ideia, porque não é uma questão de defender a sua ideia, é uma questão de fazer o melhor filme. Então a melhor ideia é a que fica. Não é que o processo chegou no set, o set, ele já tava vindo sendo preparado há muitos anos. E às vezes tinha assim, a minha ideia é a tua ideia, ok, qual a tua ideia? É essa, aí eu... Ok, é melhor. É, mas tudo bem. Mas é isso, entendeu? O que eu tô querendo dizer é justamente isso. Você pode até ficar um pouquinho, porra, é, ok, que aconteceu muito comigo, mas assim, velho, o que importa é o filme, a gente precisa fazer um filme do caralho. A gente já tá se divertindo, né? A gente tem dinheiro pra fazer o filme, a gente tem equipe, uma equipe incrível, que inclusive é a mesma galera que vem com a gente em todos os outros filmes. Falando de equipe, desse time que vocês trouxeram, é muito interessante observar que é realmente a primeira vez que a gente traz um elenco também de fora, e essa integração toda, existe uma diferença? Porque é aquela pergunta clichê, mas assim, cinema é uma linguagem universal, mas como é que é trabalhar com uma galera internacional e trazendo junto com esse elenco incrível brasileiro? O Bacurau tem 54 personagens com fala, é muita gente, tem gente de João Pessoa na Paraíba, Cajazeiras na Paraíba, Recife, Pernambuco, Fortaleza, Ceará, Rio, São Paulo, Salvador e Austin no Texas, Los Angeles, Nova York, Colônia na Alemanha, Londres. Você chama essas pessoas através, claro, de entrevistas, você conversa com elas e você chama elas pra fazer seu filme. Só que uma coisa que você não faz, e que eu acho até bom, você não faz um teste psicotécnico com essas pessoas, ok? Você tem que ter a sorte de juntar todo mundo e acontecer um encontro humano de qualidade. Mas é um pouco de talento também, o malômetro, aquele famoso detector de doidinho, tem que ter... Depois de um tempo você começa a ficar... Malômetro, malômetro. Depois do São Redor, Aquários, onde também foram experiências absolutamente felizes. Exatamente. A Bacurau, que é maior ainda, totalmente feliz a experiência, exatamente. E falando de um filme que explora, tem essa grandiosidade, explora gêneros diferentes, eu acho que o elemento de você trabalhar com efeitos especiais é muito marcante no filme. E eu gosto também porque é uma coisa que é feita de forma sutil, não é aquela coisa gritante e você não sabe exatamente onde está. Como é que vocês trouxeram isso para o filme sendo rodado lá no sertão? Existem dois tipos de efeitos especiais. Um é o efeito que te ajuda a contar a história e que a plateia provavelmente nunca vai nem desconfiar que aquilo é um efeito. E o outro é o que eu acho que se encaixa mais dentro da ideia de um filme de gênero como esse, que é um Bacurau, um western, e é também um filme de ação, um thriller e às vezes um filme de horror, é o efeito que sim a plateia sai dizendo caralho, você viu aquela cena? Como é que eles fizeram aquilo? E acho que tem uma cena no filme que em várias sessões que a gente já acompanhou o filme, em vários países, inclusive em gramado também, no meio do filme, em uma cena específica, numa cabana, as pessoas simplesmente aplaudem e assobiam e... Que bom! E assim, se tiveram um recurso interessante, dá para ver que o cinema brasileiro, tendo recurso, também consegue ter essa dimensão e chegar em muitos lugares. Vocês acham que esse sucesso que o cinema brasileiro tem, quando tem essa oportunidade, é atribuído a uma coisa que vem do cinema brasileiro mesmo, a linguagem do cinema brasileiro ecoa no mundo de uma forma diferente? Eu acho que é cada vez mais importante que cinemas produzam cinemas de diferentes países. Esse, na verdade, é o grande desafio. Quando você vai para o Canadá, ou para a Itália, ou para a Alemanha, tem sempre a mesma discussão, como é que os filmes nacionais são capazes de competir contra o produto hollywoodiano massificado. A gente teve um caso esse ano do Avengers Ultimato, que tomou 90% das salas. Absolutamente nada contra o Avengers, mas tomar 90% das salas não é correto. Existe uma lei para proteger o mercado brasileiro disso. É possível todo mundo ver o Avengers, mas não em 90% das salas. O produto brasileiro também precisa ter espaço justo de competir e de ser oferecido para o público, e o público poder escolher. Então, o cinema brasileiro está sempre nessa luta de conquistar espaços, mas de vez ou outra a gente tem um filme que pega o público brasileiro e lembra. O cinema brasileiro é foda também, pode ser muito bem feito. A gente está muito curioso de entender se Bacurau vai ser esse filme. Eu acredito que com certeza, eu estou ansioso também para ver como é que vai reverberar. E eu acho que a galera já pode assistir no cinema, porque esse vídeo está saindo com a estreia do filme. Então, assistam! Não somos nós que estamos falando. É, eu estou falando, eu estou diante de dois caras aqui que eu estou de cara, assim, é um momento maravilhoso. Enfim, obrigado por terem feito Bacurau, obrigado por toda essa experiência que vocês proporcionaram. E assistam Bacurau nos cinemas, já está em cartaz, se quiserem convidar a galera, no momento é agora. Vamos ver Bacurau nos cinemas, é um filme de ação brasileiro. E sabe aquele tipo de filme que no meio do filme tem uma cena que a galera faz, puta que pariu. Exatamente. Vamos ver o filme. Assistam, assistam. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui com Telecine. Obrigado pelo espaço. Muito sucesso. Muito sucesso. E a gente se vê numa próxima. Valeu. Se você gostou desse vídeo, é claro, deixe seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal do Telecine para não perder nenhum papo maravilhoso como esse. E é claro, deixe aqui nos comentários suas expectativas para Bacurau, que está nos cinemas. Beleza? A gente se vê no próximo. Tchau. Até a próxima, galera.